Rádio Web, região oeste de Santa Maria, estamos aqui na Tenebes, pessoal, na rua... Da Cifagundes. Da Cifagundes com a Paulo Lauda, mostrando aqui um beco, é um beco mais conhecido beco do Poço da Saúde, porque é bem do lado, tá, gente? E eu vou mostrar pra vocês a situação, o Matagal, onde poderia ser uma área verde pra moradores aproveitar. Está aqui, pessoal, o Matagal. Pessoal, os moradores chamou nós pra vir registrar essa situação. Gente, eu tô aqui, eu tô sentindo um fedor, um fedor de animais mortos. O que que os moradores passaram pra nós? Que as pessoas descartam animais mortos aqui, descartam lixos aqui. E a iluminação aqui, pessoal, tem um suporte ali, mas a iluminação não existe. Não existe. Então, assim, a gente vai encaminhar a Secretaria de Infraestrutura, a Iluminação Pública, pra ver se consegue resolver isso aqui, pelo menos pra dar um pouquinho de segurança pros moradores. Muita gente vem lá de cima, lá, ou vem da escola, precisa passar por esse local. E olha só a situação. Olha só, o Matagal, como o morador relatou pra mim ali, que, ó, gente, o fedor tá insuportável, fedor de bicho morto. Muitas pessoas descartam animais mortos aqui. Faça um buraquinho, enterra ele pra não ficar fedendo, não custa. Olha só, lixo, entulhos de material de construção. É lamentável, gente, é lamentável a situação. Olha só, olha só. Olha de lixo aí. Olha de lixo, olha aqui, ó. É lamentável, gente, é lamentável. E o cidadão, ele paga seus impostos, ele merece um pouquinho mais de dignidade, ter um espaço pra passar melhor. E tá sim essa situação. Olha só o Matagal. É aqui do lado do postinho de saúde da Teneves. Várias vezes chamaram nós pra vir fazer uma reportagem aqui. E hoje, por acaso, a gente deu uma passadinha aqui na escola da Teneves, do Trenqueza Neves, e estamos aqui mostrando pra vocês. Olha só. Como eu falei pra vocês, poderia fazer uma área verde pros moradores, pros moradores poder, final de tarde, vir aqui tomar um chimarrão com a sua família, até jogar um futebol. Mas não, prefere ficar nesse Matagal. Isso é lamentável. A gente vai encaminhar esse pedido à prefeitura. Eu vou ver se eu consigo entrar aqui no meio, ó. Olha só. O mato tá me cobrindo já, ó. Ó, o mato tá me cobrindo já. Isso é lamentável, gente. Isso é lamentável. É aqui na Teneves, do lado do postinho de saúde, que vai dar nos fundos da Brigada Militar. Pedimos às autoridades de Santa Maria que dê um retorno, que possa fazer aqui nesse local. Eu tenho uma ideia. Faça uma rua, pelo menos pros pedestres passarem. É lamentável, gente. O fedor que tá aqui. Se você tem conhecimento dessa passagem, se você precisa dessa passagem, relate pra nós aí. Relate aí nos comentários. Isso aqui, gente, não custa. Eu acho que manda uma equipe fazer uma limpeza. Então, a Rádio Web tá aqui registrando. A gente vivemos outras vezes aqui mostrando esse local. E até a outra vez que nós vivemos, tava parada as gramas. Não tava esse matagal que tá aqui. Vocês tão observando. Então, a Rádio Web, a região Oeste Santa Maria, tá aqui mostrando pra vocês. Trazendo informações a qualquer hora, em qualquer lugar.